Brasil supera a meta de redução da mortalidade infantil quatro anos antes do previsto. Desoneração da folha de pagamento vai atingir 25 setores da economia. Nós estamos tirando a tributação patronal de modo a preservar os salários. E mais, Marta Suplicy assume o Ministério da Cultura. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras terminam amanhã. Atletas que competiram nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos são recebidos pela presidenta Dilma, que lança o Plano Brasil Medalhas, um reforço para os atletas que vão representar o Brasil nos Jogos de 2016. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para incentivar o crescimento da economia, o governo vem anunciando uma série de medidas. Hoje, foi a vez de estender o benefício de desoneração da folha de pagamento a mais de 25 setores da economia. A medida anunciada pelo governo vai reduzir os custos que empresários de setores estratégicos da economia têm com funcionários. Com isso, deve aumentar o número de empregos com carteiras assinadas no país, baixar os preços dos produtos e ampliar a competitividade da indústria brasileira. A desoneração da folha de pagamento foi estendida para outros 25 setores. Na prática, as empresas beneficiadas vão ser dispensadas de pagar o INSS patronal. Em contrapartida, vão ter que repassar entre 1% e 2% do faturamento aos cofres públicos. Isso reduz o custo da mão de obra para esse conjunto de empresas, as torna mais competitivas no momento em que o mundo hoje vive uma crise, onde as empresas lá fora estão reduzindo o custo da mão de obra. Só que lá fora, eles estão diminuindo os salários e diminuindo os benefícios dos trabalhadores. Aqui, nada disso acontece. Aqui é pelo contrário. Nós estamos tirando a tributação patronal de modo a preservar os salários. Com a medida que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem, o governo abre mão de arrecadar quase 13 bilhões de reais em 2013. Estão entre os setores beneficiados com a medida os de aves e suínos, o de transportes rodoviário coletivo e aéreo, e as indústrias de papel, além de medicamentos. E também hoje, o ministro da Fazenda anunciou que a previsão de crescimento da economia este ano é de 2%. E a redução da tarifa de energia elétrica foi tema do programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira, que recebeu Edson Lobão de Minas e Energia. O ministro disse que as empresas que não aceitarem diminuir os preços terão de devolver a concessão do serviço público. A concessionária não é obrigada a aceitar a redução drástica que se vai impor a elas da conta de energia elétrica. Aquelas que não aceitarem, então terão que devolver a concessão ao governo federal, porque elas estão se vencendo. E o governo federal fará uma nova licitação desses ativos. E pela nova licitação vai se alcançar o mesmo resultado. Marta Suplicy assumiu hoje o Ministério da Cultura. Em 2013, a pasta terá um orçamento de 3 bilhões de reais. A posse da nova ministra da Cultura, Marta Suplicy, no Palácio do Planalto, contou com a presença de ministros, autoridades e artistas, além da antecessora da pasta, Ana de Holanda. Marta é senadora licenciada e psicóloga. Na vida política, foi prefeita de São Paulo, ministra do Turismo e deputada federal. Marta Suplicy assume o Ministério da Cultura com a responsabilidade de dar continuidade às políticas públicas que têm transformado o setor nos últimos anos. Entre as prioridades estão o estímulo à produção cultural e também a democratização de acesso à cultura. Nós julgamos que a democratização e o acesso à cultura, em suas mais variadas formas de expressão, é uma das coisas mais importantes para se agregar à questão democrática, à questão civilizatória. E faz lembrar aquela música dos titãs que diz a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. De acordo com a presidenta, Marta Suplicy assume o Ministério da Cultura com verba 65% maior em 2013. A ministra Marta Suplicy vai receber um orçamento que em 2013 chega a 3 bilhões de reais, aos quais se somam outros 2,2 bilhões de reais que podem ser mobilizados pelas leis de incentivo. Entre os principais desafios que a nova ministra vai enfrentar está a aprovação no Congresso Nacional do programa ProCultura, que reforma a Lei Rouanet na concessão de incentivos às atividades culturais e também do Vale Cultura, proposta para garantir o acesso à cultura ao trabalhador de baixa renda. Sabemos o quanto usufruir e criar cultura pode alterar a qualidade da existência de cada pessoa. Vamos ter o mesmo empenho para a aprovação do Vale Cultura, que acredito fará uma revolução na vida do povo brasileiro, assim como vai incentivar e muito a produção cultural. E 7 milhões de reais vão ser investidos em projetos para fortalecer o desenvolvimento turístico do Brasil. As propostas devem ser enviadas até 21 de setembro. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, os projetos beneficiados podem receber de 100 até 400 mil reais. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o Marco Antônio Delgado, que é coordenador geral de gestão e planejamento do Ministério do Turismo. Bem, qual é o objetivo dessa iniciativa do Ministério, Marco? Boa noite. Boa noite. É fomentar os eventos de fortalecimento ao desenvolvimento dos destinos turísticos. E que tipo de projeto pode ser beneficiado? Basicamente são eventos culturais. Agora, o período da chamada, ele compreende eventos de 1º de dezembro até 17 de fevereiro do ano que vem. Então, eles pegam todos os eventos de fim de ano até o carnaval do ano que vem. E quem é que pode participar? Quem é que pode inscrever projetos? Essa chamada, ela é destinada aos entes públicos. Então, basicamente, as prefeituras, secretarias de estado, inclusive, né? E como elas devem fazer, a prefeitura interessada, a prefeitura que tem um projeto e quer inscrever, como é que ela deve fazer para inscrever esse projeto? Ela pode entrar no portal de convênios do governo, se conve. Lá tem todas as informações para cadastramento. No site do Ministério também, as informações de documentação. E aí, as prefeituras olham as instruções e se cadastram. Nós estamos privilegiando essa chamada, ela tem uma distribuição igualitária para todas as macro-regiões. Isso significa que em todas as regiões do país vai haver projetos contemplados? Isso, com certeza. Está feita uma classificação. Os eventos, é importante frisar, que eles precisam ter pelo menos três edições. Essa precisa ser a quarta edição, que é para fomentar justamente o desenvolvimento. A ideia é incentivar aqueles eventos que já mostraram que tem fôlego para seguir adiante, é isso? Isso, com certeza. Tem uma divisão entre fomento e fortalecimento. Nesse momento, esse edital, que contempla 7 milhões de reais, uma média de 35 projetos a princípio, para fortalecimento. Então, eventos que já fizeram, já tiveram três edições, que têm algum relativo sucesso, mas que precisam ainda de um incremento para se consolidar. E como é que vai ser a seleção desses projetos? Quer dizer, 35 devem ser contemplados, é possível que mais do que 35 se inscrevam. Como é que vai ser a seleção? Que critérios vão ser usados para escolher aqueles que vão receber o recurso? O ministro Gastão Vieira vai determinar uma comissão com nove integrantes dos departamentos, dos ministérios, da segmentação, do marketing, para fazer o CRIVE. Mas, por exemplo, municípios que tenham dois ou três hotéis. Então, eles têm uma pontuação por ter uma rede hoteleira. Porque a ideia é gerar fluxo, né? Quando você fala em fortalecimento, é o comércio daquele município se desenvolver. Então, vamos pensar numa atividade, um Natal de Luzes. Um município contemplado ganhou com um projeto de Natal de Luzes. Então, nesse município tem três hotéis e aí fica comprovado que a rede hoteleira, nesse período, recebe um fluxo, que o comércio local recebe um fluxo. Então, essa é a ideia. Então, quanto mais tradicional, mais desempenho nesse setor turístico o município tiver, mais vantagem ele leva. Também agradeço aqui, então, a participação de Marco Antônio Delgado, que é coordenador-geral de gestão e planejamento do Ministério do Turismo. E relembrando, Renata, como você disse, que o prazo para cadastrar os projetos é 21 de setembro. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E terminam amanhã as inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras. Uma oportunidade de estudar fora do país. E a Coreia do Sul pode ser um dos destinos para os estudantes. Michael é estudante. Faz relações internacionais na Universidade de Brasília. Ano passado, ele recebeu uma bolsa da Embaixada da Coreia do Sul para estudar no país asiático. O estágio foi de 15 dias. Mas ele gostou tanto da experiência que fez outro curso por lá, dessa vez pelas Nações Unidas. Ao todo, ele ficou um mês estudando na Coreia. Foi uma experiência de expandir horizontes e ir para um lugar onde são culturas totalmente diferentes. De fato, você consegue observar um contraste entre cultura ocidental e oriental. Então, você tem que buscar esse tipo de oportunidade. E se for bolsa, melhor ainda, porque a bolsa, ela tem um valor de... Ela agrega academicamente ao seu currículo. A Coreia do Sul vem investindo pesado em educação. A economia coreana evoluiu muito depois da década de 60, quando o país começou a investir forte no ensino. Hoje, praticamente não existe analfabetismo por lá. E 80% dos jovens estão numa universidade. A Coreia do Sul é um dos destinos do programa Ciências Sem Fronteiras. Em quatro anos, devem ser oferecidas mais de 100 mil bolsas no exterior para estudantes em áreas como tecnologia e ciências exatas. O embaixador da Coreia no Brasil informa que pelo menos 100 estudantes brasileiros já foram para lá por meio do programa. A expectativa é que até 2015, esse número chegue a 1.500 estudantes. Nós temos uma parceria muito boa com a Coreia. Começou um pouco antes do Ciências Sem Fronteiras, mas foi muito estimulado pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Eu estive lá agora recentemente assinando acordos. A Hyundai, a Bosco e outras companhias estão oferecendo recursos financeiros para os estudantes fazerem estágio nas férias nessas empresas. A Coreia, todas as universidades estão voltadas para a inovação. Então nós daremos treinamento a esse pessoal para quando voltarem aqui eles realmente terem a coragem de meter a mão na massa, e trabalharem a favor das empresas que querem inovar, das universidades que querem estabelecer projetos de cooperação com a indústria, ou seja, beneficiar diretamente o desenvolvimento do país. Com quatro anos de antecedência, o Brasil conseguiu atingir a meta proposta pela ONU de reduzir em dois terços até 2015 a mortalidade de crianças menores de cinco anos. É o que mostra o relatório global divulgado hoje pelo Unicef e pelas Nações Unidas. O Brasil, em 11 anos, conseguiu reduzir em 73% a mortalidade de crianças de até cinco anos. O relatório revela que foi uma das maiores quedas no mundo. Em 1990, eram 58 mortes registradas para cada mil crianças, e em 2011, esse número caiu para 16. Melhor atendimento médico, mais saneamento básico, programas sociais e ampliação da cobertura de vacinas estão entre os motivos que ajudaram o Brasil a melhorar os índices. A meta proposta pela ONU em 2000 era de reduzir em dois terços, até 2015, o número de mortes de crianças com menos de cinco anos. Com relação aos dados globais, segundo o relatório, o número de crianças menores de cinco anos que morreram em todo o mundo caiu de quase 12 milhões em 1990 para 6 milhões e 900 mil em 2011. Quase 50 milhões de reais vão ser investidos na reforma e modernização de equipamentos de cinco hospitais universitários em todo o país. Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. No mês passado, foi liberado dinheiro para a reforma de mais 28 hospitais universitários. Quase 11 milhões de brasileiros recebem de graça remédios pelo Programa Saúde Não Tem Preço. São 14 opções de medicamentos. A gente conversa agora com a repórter Patrícia Scarpin, direto do Ministério da Saúde. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Esses medicamentos estão disponíveis em 20 mil farmácias populares espalhadas por todo o país. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Marco Aurélio Pereira, que é do Ministério da Saúde. Marco Aurélio, fala para a gente que medicamentos são esses que a população pode ter acesso. Bom, são medicamentos gratuitos para três patologias, para asma, para hipertensão e para diabetes, além de outros medicamentos para glaucoma, osteoporose, anticoncepcionais, além da fralda geriátrica para pacientes com incontinência urinária e com mais de 60 anos de idade. E por que o aumento da procura por esses medicamentos? Bom, basicamente por dois motivos. O primeiro porque, a partir de fevereiro do ano passado, os medicamentos para hipertensão e diabetes passaram a ser dispensados gratuitamente. E os medicamentos para asma, em junho deste ano, com a ação Saúde Não Tem Preço. Isso aumentou bastante o número de pessoas que passaram a procurar o programa. E, além disso, também pela ampliação do número de drogarias credenciadas. Nós saímos de 15 mil drogarias para mais de 20 mil drogarias credenciadas este ano, sendo que boa parte delas, mais de 1.080, 1.090, só nos municípios do Brasil Sem Miséria. Obrigada pelas informações, Renata. Obrigada, Patrícia. E falando em saúde, algumas cidades estão em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar, que tem chegado a 15%. E alguns cuidados são fundamentais para manter a qualidade de vida. Sol forte e baixa umidade. Esta é a combinação que, nesta época do ano, predomina em 14 estados brasileiros. Em Brasília, a falta de chuva modificou a paisagem. No lago do Parque da Cidade, é possível ver o quanto o nível da água baixou. Para aliviar o desconforto, água de coco, sorvete e garrafa de água na mão. Não tem coisa melhor que a água. A água de coco, inclusive, é o sorinho mais gostoso que tem, hidrata. Garrafinha de água é sempre uma aliada, sempre sai de casa com ela na mão? Com certeza. Eu bebo o tempo inteiro, estou sempre enchendo. E o tempo todo eu tomo para realmente evitar mesmo desidratação. A Amanda também toma muitos cuidados para amenizar os efeitos da seca. Para o ressecamento nasal, ela usa soro fisiológico. Além disso, a bacia de água ao lado da cama e a toalha molhada pendurada no quarto garantiram por anos uma noite tranquila de sono. Mas agora, a medida caseira já não estava dando tanto resultado. A gente optou por comprar um modificador para ver se a qualidade do ar melhorava. Dito e feito, aconteceu, a qualidade do ar realmente melhora, sinto uma melhora na respiração e está valendo a pena. O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde diz que nos estados onde a seca está mais crítica, é comum o aumento dos casos de rinite, asma, viroses, problemas na pele e sangramentos no nariz. Para Guilherme, as doenças respiratórias são as mais preocupantes. Existem três grupos populacionais que devem ter uma atenção maior, que são as crianças, os idosos e as pessoas que têm já alguma condição, alguma doença de base, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma asma, ou até mesmo outras doenças correlatas, que podem fazer com que esses quadros se agravem com infecções respiratórias já mais graves e que exigem uma atenção médica mais especializada. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a chuva não deve vir tão cedo nas áreas mais secas, que estão concentradas na região central do país. A gente já está há algum tempo com essas umidades um pouco críticas em alguns estados e isso ainda deve permanecer pelo menos até o final do mês, com umidades inclusive abaixo de 15% em algumas cidades. O Cenas do Brasil desta noite é sobre lixo radioativo e segurança nuclear no país. O programa vai ao ar aqui na NBR logo mais às 8h30 da noite. Radiações estão sempre à nossa volta. A luz e o calor do sol, o sinal do telefone celular e os raios-x são formas comuns de radiação. Hoje, cerca de um quinto da eletricidade produzida no mundo vem de usinas nucleares. Como toda atividade humana, a produção de eletricidade em usinas nucleares também produz resíduos. Parte desses resíduos são radiativos. Ao contrário de outros resíduos, como garrafas de refrigerante diet vazias, as fraldas descartáveis usadas e a fumaça das lambretas e dos automóveis, os resíduos radioativos não são lançados no meio ambiente. As políticas e as novas recomendações de radioproteção, destinação de lixo radioativo e segurança nuclear no país, em debate nos Cenas do Brasil desta quinta, oito e meia da noite, ao vivo, aqui na TV NBR. Os atletas que participaram das Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff. E para quem está pensando nos próximos jogos, tem novidade. Hoje foi anunciado o Plano Brasil Medalhas, para apoiar os atletas brasileiros que vão representar o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Serão construídos 21 centros de treinamento em todo o país. O nadador Daniel Dias, que ganhou seis ouros nas Paralimpíadas de Londres, entregou simbolicamente as medalhas à presidenta Dilma Rousseff. Foi na cerimônia de lançamento do Plano Brasil Medalhas 2016, Olímpico e Paralímpico, que vai investir um bilhão de reais no incentivo ao esporte, além do um bilhão e meio que já é destinado a atletas de alto rendimento. Atletas que disputam competições de alto nível e que têm chance de ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016, podem receber bolsas de até 15 mil reais por mês. Também serão destinados recursos para a compra de material esportivo e para técnicos e outros profissionais que acompanham os atletas, como nutricionistas e fisioterapeutas. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que o plano vai complementar outras iniciativas de incentivo ao esporte. Nós apresentamos esse plano Brasil Medalhas para adicionar aquilo que nós já construímos com o Bolsa Atleta, aquilo que nós já construímos com a lei Agnello Piva, aquilo que nós já construímos com a lei de incentivo ao esporte. Os recursos começam a ser aplicados no ano que vem. O objetivo do plano é levar o Brasil a ficar entre os dez primeiros colocados no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Este ano, em Londres, o país ficou em 22º lugar. Nos Jogos Paralímpicos, a meta é subir mais duas posições, do sétimo lugar deste ano para o quinto lugar em 2016. O plano audacioso, construído a muitas mãos e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que nós possamos atingir os resultados que nós projetamos. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que 2016 pode se tornar um marco na história do esporte brasileiro. Nós iremos dar um salto e nos transformar numa potência esportiva ou caminharmos em passos firmes para nos transformarmos. E a nossa equipe conversou com alguns dos medalhistas brasileiros. Graças à garra e à força desses atletas, o Brasil bateu recordes, conquistando o melhor desempenho da história, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. O sentimento entre os atletas foi de confraternização e de dever cumprido. O sorriso é de quem tem orgulho da medalha que carrega no peito. Diceu ganhou duas medalhas de ouro na bocha adaptada e escreveu o seu nome na história do país. Nossa meta lá não era só ganhar medalha de ouro, era divulgar a bocha adaptada lá em Mogi das Cruzes, na minha cidade, em São Paulo, no Brasil, para tirar os deficientes, que não se encaixam em nenhuma outra modalidade, de dentro de casa e reintegrar a sociedade através da bocha adaptada. E graças a Deus a gente conseguiu um resultado muito grande para realizar esse nosso feito. O desempenho dos atletas brasileiros foi o melhor da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nas Olimpíadas, o Brasil ficou em 22º lugar, com 17 medalhas. Já nas Paralímpíadas, os atletas brasileiros subiram ao pódio 43 vezes e conquistaram o sétimo lugar na competição. A judoca Sara Menezes sabe bem a importância dos investimentos do país e do reconhecimento dos patrocinadores. Desde os 14 anos, ela recebe o Bolsa Atleta e acredita que este seja o caminho para o esporte brasileiro. Eu sou um exemplo do Bolsa Atleta, porque desde os meus 14 anos eu recebo o Bolsa Atleta. Eu participei de todas as etapas, jogos escolares, o início era o Jebes, hoje é a Olimpíadas Escolares. Então eu vejo muito importante os jogos para a criançada, para a base. Porque nessas Olimpíadas Escolares, normalmente, vão sair futuros atletas que irão representar a gente. Depois de subir seis vezes no lugar mais alto do pódio, o medalhista para o Olímpico e beneficiário do Bolsa Atleta, Daniel Dias, só tem motivo para comemorar. Foi algo que a gente sempre batalhou, a gente conquistou agora com muito suor, muito esforço. Hoje a gente está colhendo tudo isso e a gente só tem que agradecer a todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri